Desde a era da exploração até os tempos modernos, algumas coisas realmente incríveis foram descobertas na América do Sul. De praias radioativas a rios de várias cores, venha se juntar a nós enquanto observamos 10 incríveis descobertas na América do Sul que chocaram o mundo inteiro. 10. Guarapari, praias radioativas no Brasil O primeiro na nossa lista é algo que você pensaria que seria causado pelo homem, mas na verdade ocorre totalmente de forma natural. Guarapari é um lindo local de praia que fica ao sul da cidade de Vitória. É uma área de praia brasileira que possui naturalmente altos níveis de radiação. Isso não foi causado por testes nucleares ou urânio que se soltou, mas pela composição geológica da areia da praia. Foi descoberto na década de 1950 que grandes quantidades de monazita, um mineral que é naturalmente radioativo, faz com que a areia seja radioativa. Você pensaria que isso faria com que as pessoas evitassem a praia, mas aconteceu exatamente o oposto. Os médicos na década de 1970 recomendavam que as pessoas fossem à praia e se cobrissem de areia se tivessem câncer ou outras doenças, como artrite. Como estes eram os primeiros dias da radiologia, a exposição natural à radiação foi considerada útil. Atualmente, o Conselho Nuclear Brasileiro recomenda que você não fique muito tempo na praia, pois pode causar efeitos adversos à saúde. Apesar deste aviso, centenas de milhares de pessoas ainda visitam a praia todos os anos. Deve ser uma ótima localização, então. 9. Salar de Uyuni Conhecido como o maior salar do mundo, o Salar de Uyuni é um espetáculo para ser visto. Descoberto durante a conquista espanhola da América do Sul e localizado perto da cidade de Uyuni, no sudoeste da Bolívia, o local contém vários recursos, como uma ilha montanhosa e um hotel conhecido como Palácio de Sal, onde as pessoas podem passar a noite. Quando a água sob o local, torna-se como um espelho. Há muitas fotos surreais que fazem com que o local pareça outro céu. Salar foi o cenário de muitos filmes como Star Wars, Os Últimos Jedi e A Queda, usando seu cenário de outro mundo para criar um cenário de outro mundo. Se você quer se sentir como se tivesse deixado a Terra, visite este Salar. 8. Ilha das Cobras Um dia no Brasil, um pescador encontrou uma ilha coberta de árvores. Ao se aproximar, notou algo que parecia uma corda pendurada em um galho. Quando ele tentou agarrá-lo, ele a subiu de volta para ele e então percebeu que era uma cobra. Então olhou ao redor e descobriu que havia cobras por toda a parte. Mal sabia ele, mas acabava de descobrir a ilha com maior concentração de cobras. A Ilha da Queimada Grande é uma ilha na costa do Brasil com o maior número de cobras por metro quadrado. A ilha é o lar de cerca de 4 mil víboras douradas, uma cobra venenosa cujo veneno pode matar um homem adulto em minutos. Desde a sua descoberta em 1909 até os dias de hoje, vários bravos exploradores perderam a vida na ilha e nenhuma alma conseguiu ficar na ilha por muito tempo sem ser mordida. Esta ilha mortal é um dos lugares mais assustadores e fascinantes de toda a América do Sul. 7. Angel Falls Isso mesmo, isso se parece com a configuração de Up. Isso porque a Pixar se inspirou nesta bela cadeia de montanhas e cachoeiras. Angel Falls é a cachoeira mais alta do mundo, medindo 3.212 pés ou 979 metros e tem um fluxo de água puro de cima para baixo. A água caindo no vale abaixo parece pura névoa que desce como uma névoa suave, realmente uma bela visão. A cachoeira faz parte das montanhas Aoyan-Tepuy e fica no Parque Nacional Canaima, na Venezuela. Por muitos anos, essa beleza natural era desconhecida do homem, até que o aviador americano Jimmy Angel sobrevoou as cataratas em 1933, enquanto procurava depósitos de minerais preciosos. Desde então, as cataratas foram declaradas Patrimônio Mundial da Unesco e são consideradas uma das maravilhas naturais do mundo. Como fica em um local remoto, pode ser difícil chegar, mas se você fizer a viagem, realmente vale a pena. 6. O balanço para lugar nenhum, Equador Se você é um viciado em adrenalina, então este local maluco no Equador é o lugar para você. Localizado em uma montanha perto de um vulcão ativo, este balanço leva você à beira de um penhasco que faz com que você sinta que está balançando na borda do mundo. O balanço foi originalmente criado por cientistas para ajudar a medir a atividade sísmica de um vulcão próximo, mas foi redescoberto por caminhantes e agora se tornou uma atração turística. O balanço impulsiona para a face de um vale que faz com que pareça que está indo para lugar nenhum, dando uma espécie de vibração de esquecimento pacífico a este local. Houve um resort que foi estabelecido lá, conhecido como La Casa de Árbol, e eles instalaram novos balanços com medidas de segurança adicionais para que você não caia da falécia. Se você quer um pouco mais de emoção em sua vida, não deixe de visitar este lugar. 5. Santuário de Las Lajas Este lugar parece ter sido transferido diretamente de uma movimentada metrópole europeia para as selvas do sul da Colômbia. O santuário original foi construído em meados do século XVIII para exibir um monumento que comemora a aparição da Virgem Maria por uma menina surda em 1754. A igreja basílica que está lá hoje foi construída em 1949 e serve como uma peregrinação cristã local onde os fiéis podem orar. O local é o segundo destino de peregrinação mais popular da Colômbia e atrai centenas de milhares de visitantes todos os anos. Também é conhecido por sua arquitetura, sendo uma das poucas catedrais da Colômbia a apresentar esse nível de decoração de teto ornamentado. O local é reconhecido pela Igreja Católica Romana como uma basílica menor e recebeu uma coroação canônica em 1952. Este é realmente um local sagrado que é reverenciado em todo o mundo. 4. Ilhas Galápagos Mais famosa por ser o lugar que inspirou Charles Darwin a criar a teoria da evolução, as Ilhas Galápagos são uma bela cadeia de ilhas como poucas outras no mundo. O arquipélago de Ilhas Vulcânicas fica a oeste do Equador e é conhecido por sua variedade de vida animal e vegetal. Muitas das espécies são endêmicas das ilhas, como o leão marinho de Galápagos e a única tartaruga gigante. É o lar de mais de 500 espécies de plantas que só são encontradas nas ilhas, todas sob a proteção do governo equatoriano. Considerado o berço da biologia moderna, a incrível biodiversidade e natureza desta ilha são realmente algo para se ver. 3. O Rio Arco-Íris da Colômbia Isso parece a estrada do arco-íris do Mario Kart, mas na vida real. Cano Cristal, também conhecido como o Rio do Arco-Íris, é um rio na Colômbia que tem uma paleta bem colorida. A fauna e flora do rio fazem com que ele alterne entre as cores vermelho, amarelo, verde, azul e preto em diferentes seções e diferentes épocas do ano. Foi descoberto por criadores de gado em 1969 e desde então se tornou uma atração turística. Curiosamente, diz-se que o rio não tem peixes, eles não devem gostar das cores. 2. A Maior Boca de Caverna do Mundo A Gruta Casa de Pedra é a maior boca de caverna do mundo localizada em São Paulo, Brasil. A enorme abertura mede 9.612 pés ou 2.930 metros de comprimento e tem uma altura de 564 pés ou 172 metros. Descoberta na década de 1960, esta abertura de caverna fascinou geólogos e exploradores de cavernas com seu tamanho e variedade de minerais. A boca da caverna parece uma abertura para o submundo e serve como um espetáculo para quem tenta imaginar como seria um portal para o núcleo da Terra. Minha pergunta é, quantos morcegos você acha que estão lá? 1. A Vila na Água No número 1 na nossa lista está uma vila que está inteiramente na água. Essas pessoas vivem em casas sobre palafitas na costa da Colômbia, no Oceano Caribenho. Elas vão de barco para todos os lugares e usam a água para comer, acessar o resto do mundo e brincar. Todo o seu sustento gira em torno das águas em que residem e parecem desfrutar de suas vidas semi-aquáticas. Vivem uma vida verdadeiramente conectada ao mundo e se adaptaram completamente a viver tão perto assim. Com o aumento do nível do mar devido às mudanças climáticas, talvez tenham dado um exemplo de como o futuro pode ser para a humanidade. Possivelmente, poderemos estar vivendo em aldeias como essas à medida que aprendemos a nos adaptar a um novo mundo. Uma coisa que é certa é que esses caras estão à frente da curva. Aqui está, galera, 10 descobertas na América do Sul que chocaram o mundo. Existem descobertas na América do Sul que você acha incríveis? Diga-nos na seção de comentários abaixo. Diga-nos na América do Sul que você acha 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 que você acha